Vamos falar com o Iago Almeida, com mais informações sobre essa partida entre Pouso Alegre e Confiança. Iago, o Pouso Alegre divulgou ainda ontem os relacionados para a partida. Alguma novidade? Sim, o Pouso Alegre chega ao jogo de hoje com novidades e também com desfalques. Além do retorno do capitão Rayan, que a gente viu aí no VT anterior, o lateral direito, o Erington, também está de volta ao time na lista de relacionados depois de se recuperar de uma lesão. Por outro lado, o técnico Roger Silva não vai poder contar com o zagueiro Renato Viste, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante o Náutico, e também o lateral Natan, que segue no departamento médico tratando uma lesão. Com isso, o técnico relacionou os seguintes jogadores, os goleiros Jorge, Rafael, Pascual e Kennedy, os laterais César Nunes, Nando e Oerington, os zagueiros Dereck, João Viali e Rayan, os volantes Carlinhos, Djalma e Igor Pereira, no meio campo Giovanni Meurei, Patrick Allan, Vinícius Boff, e no ataque Alisson, Christian Bauer, Eric Salles, Ingro, Jonathan, Minho e Paulo Henrique. Esta é a lista completa dos relacionados para a partida de hoje diante o Confiança. É importante destacar que Igor Pereira, Natan Mendes, Jonathan e Patrick Allan entram pendurados para a partida com dois cartões amarelos cada. Max. E não estava aparecendo, mas passou um Zé Ruela fazendo rã-dã-dã lá na mata, não passou? Passou. Isso deixou o Iago um pouco mais surdo. Então o Pozo Alegre deve ser escalado aí com o Rafael Pascual no gol, Rayan e João Viali na zaga, lateral direita pode ser o Nando ou o Eriton, na esquerda o César, no meio ali de Jaume e Igor Pereira sendo os volantes, no ataque Eric Salles tem a opção do Ingro e também Jonathan ou Paulo Henrique. Vamos ver como vem a escalação, mas deve ser por aí. E o Confiança, como que vem a equipe sergipana Iago Almeida? O Confiança, tradicional equipe de Aracaju lá em Sergipe, também chega com novidades e alguns desfalques para a partida. O time também chega pressionado, na verdade, para esse jogo, já que tem nove pontos, está na sexta posição da tabela, mas vem com três derrotas consecutivas para o Amazonas, Remo e São Bernardo. Na última rodada, na derrota para o Amazonas, o clube reclamou muito da arbitragem e o presidente acionou até a CBF por conta de erros cruciais na partida, o que também mexeu com a cabeça dos atletas. O técnico precisou trabalhar muito o emocional do time durante esta semana. Para o jogo contra o Pousão, o treinador Vinícius Eutrópio não poderá contar com o volante Fábio, que foi expulso na última rodada diante o Amazonas e para o lugar dele, Lucas Gabriel deve ser o escolhido para formar a dupla de volantes com o Betinho. O restante do time deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas partidas. Nesta terça-feira, nas imagens que você está vendo aí na tela, o Confiança treinou, encerrou os treinamentos, na verdade, no centro de treinamentos do Pouso Alegre, quando o técnico Azulino comandou um trabalho de bolas paradas, ofensivas e também defensivas. Em seguida, os atletas disputaram o famoso rachão. O zagueiro Adalberto citou que o Confiança vai entrar confiante em campo para levar os três pontos aqui de Pouso Alegre. Vai ser um jogo bem difícil. Sabemos a dificuldade que vai ser jogar lá, mas também sabemos a nossa qualidade. Não vemos passando um bom momento, mas a gente tem que estar preparado para tudo. E nesse momento, como eu sempre falo, que às vezes é melhor falar pouco e trabalhar mais. Eu acho que tem erros que a gente tem que corrigir. E nesse momento não tem muito o que fazer, é só descansar e ir para o jogo. Mas aí o professor vai saber onde nós erramos. e vamos estar lá preparados. Com respeito ao adversário sempre, com a humildade de sempre que a gente tem, vamos em busca de três pontos. O Confiança chegou a ficar na vice-liderança da Série C em algumas rodadas, mas devido às três últimas derrotas, caiu então para a sexta posição. O time tem sete gols marcados e oito gols sofridos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Max. É, equipe como o Iago, você disse aí, equipe tradicional. Até ano passado estava na Série B do Brasileirão.